Qualidade da live da Khan tá sensacional, parabéns pelo trabalho, dale senhor Buzzley. Valeu pelo feedback. Me dá um time out, por favor, LucasMex156, saindo aqui fresquinho, meu parceiro. Time out aí de uma horinha pra você ficar Mac, meu parceiro. Seus vídeos às 11 e meia estão muito bons, sério. Vendo aqui eu posto vídeos às 11. Se você tá gostando dos das 11 e meia, provavelmente tem algo de errado. Cadê o Redbird? Ele entrou? Você não voltou com Yoda? O Yoda não quer Edu, pô, não vou ficar enchendo o saco dele lá, mano. O Billy e Trab, ele... ele é compreensível. Às vezes o Billy não quer Duo com o Trab, às vezes o Trab não quer o Duo com o Billy. Mas o Billy e Trab, ele sempre vai tá lá. Eu vou aproveitar pra jogar um dueto com o Redbird, que o moleque é brabo. Joga um dueto tryhard com ele, é Mac. Não conheço o time out, me mostre como é. Ô, Marques, você não quer conhecer o sub primeiro antes do time out? E aí? Ah, meu Deus. E aí, Redisada? Alô, tá me ouvindo? Testando, fala alguma coisa? Ah, tá funcionando. Nossa senhora, tá funcionando. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Nossa, o cara invadiu aqui. Agora tá indo. Mano, eu odeio discord, velho. Ele vai se fuder. Mano, tá rolando uma treta insana aqui, mano. Vai dar bom pra nós? Não vai. Caralho, deu bandeirada no maluco. Não dá, ali. Shalas flexou. Tá, Mac. Olha, Shalas atrasou. Star tá atrasado. Cara, onde será que ele vai? Pegar ele na jogo, eu arregaço ele, mano. Eu vou entrar, vou entrar na jogo. Eu vou direto bot. Essa Zaya aqui. Zaya? Tá bom ou não? Double flash. Eu vou de red e dive, viu? É só eu daquilo. Tem o flash pra dar a W e levantar. Mac, levantar eu vou. Tancando, parei de tancar. Mac. Da G de novo. Aham. Eu prego o agro e tenho o flash. Eu paro o B dela. Vai começar a vazar agora. Você pega? Ah, eu morri pra tudo. Não, não morri não. Vamos só pegar um bloquinho aqui e vazar. Oh! Viri como? Deu de derba. Minha game por aí, velho. Queria pegar a Double, mano. Será que vira? Tchau. Ah, foda-se. Nossa, ele nem a gameplay, velho. Oh! Sai das flechou, viu? Tem flash o Silas? Tem vida o Silas. Caralho. Quando o cara me enjar, vai foda, velho. Man. Só dá uma aplicância. Chesky. Eu acho que eu vou ter que ir de reset. Não vai fazer nada agora. Dois cara na bag aqui. A gente vai ter pressão mid. A gente já pega aquele arauto lá e mata a Riven. Aí me 200 QI, mano. É a boa, hein? Vamo lá? Aí tamo pique em CBLOL. Fala tu. Passando as rotações de alto nível. Porra! Meu Deus. Foda-se. What up? Poucas ideias. Tenho W ainda. Acabei de gastar pro filho dele. Quatro segundos. Três. Dá pra ir nele, dá pra ir nele. Não. Ou NA suporte. NA gameplay. Que azar. Vamo aí, eu posso combar e você vem em mim. Espera, você tá indo no blue? Aqui? Tô com você. DUDU ELISTA. Vai ter que jogar. Tá, MAC. Vou resetar pro DG. Na realidade, pegar a Fush Break aqui. Ah, que dá? Dá, pô, montanha. Fica só mais um reset, hein? Aí a gente pega outro drag e já... Ah! DG. Tem nem o jungle. Você viu que eu quase morri com a torre, mano? Bini jungle, né? Não é, velho? Tirem de BR. É, eles não fazem, eles não fazem, eles não fazem, eles não fazem. Pode não ser nosso, mas não é deles não. Essa anime morre fácil, hein? Que isso? Foda-se o Greg. Tá de boa. Nice. O cara vai matar a Zaya ali já. Eu mato essa Zaya. Olha lá, olha lá. O cara tá na Disney. Tem a Zaya. Nice. Caralho, puxa o drag. Vamos ver o que eles fazem, hein? Tô sem Smash. Será que o cara vem? Ah, mas ela não rouba não, sim. Ele não vem, não. Ai, nossa, não. Nice, Mac. Na drag, né, velho? Acho que agora dá pra levar, hein, velho? Calma aí que a Riven tá aqui. Se eu jogar, chegar assim, se jogar, chegar. Nossa, ele já jogo, velho. Virou um aranzasso. Acho que ele só levava o bot, mano. Dá pra botar, velho. Uh. My bad. Nem comuniquei, meu ninguém. E o rende da minha ult foi uma merda. Só peguei um, velho. Ah, tá bom. O importante é pegar a toa. Quem é o Du? Rapaziada, tô Du com Redibert. Meu brother das antigas. A gente jogava Handball. O time da escola. Mas era tipo... É, tipo gênio e gênio. Jogava recreio tudo com ele. A gente era atacante, rapaziada. Calma, não briga não, não briga não, mongoloide. Os dois tá mó longe. Ah, morreu, mano. Nossa senhora. Será que morre? Vamos de gameplay, vamos de gameplay. Nossa, eu fui explodido. Aqui na hora não tem gameplay, não, hein. Nossa, mas que que esse mano aí fez, mano? Noooos. Tá, não. Vamos ver até aqui. Fica vivo aí, será? Sei não, viado. Que eu chego pra te salvar. Ou não. Ai, Shogat, Shogat. Mapa faz falta, hein, meu mano. Se a Riven te ter lá, só cancela, viu. Por enquanto eles não tão nem sabendo disso aqui, velho. Ah, não é possível que os caras são bobos, velho. Eu vou ficar lá pro DG, mano. Tá, Mac. Fala. O cara morreu ali, espalhou. Mano, como que ele conseguiu morrer, velho? Era só apertar bem. Nossa, Shogat vai morrer também. Pode ajudar ele, mano. Vai virar na Zaya aqui, ó. Se ele vier aqui, ele vai matar o cara. Fica aí, velho. Quer ir nela? Fui. Ó o TP. Bananane. Foda-se. Aí. Isso aí, viu? Tá de boa. Na, Fleste, velho. Nossa, velho. Birifuga, velho. Ei, qual que é a boa? Bot? Não sei, velho. Isso aqui é o problema, mano. Dá calma aí. Tô, velho. No meu time, eu só fico quietinho, velho. É? Merda. Acho que é boa jogar pelo Baron agora. Aí, Deus. Puxa a bot, por favor, mano. Pô, mano. Eu acho que dá de Daivar, hein, mano. Sim, eu tô sem ult. Que isso? Nossa, eu fui explorado, velho. Que isso? Claro, eu tô vivo. Olha como eu vou. O que aconteceu? Tô de GA, mano. Dá pra ir de kamikaze nessa zaia. Partiu o Baron. Que isso? Tá em casa, Redbird! Caralho, vamo, Baron. Porra! Cagato de morrer, fi. Ah, tá colado, porra. Lá meu de Deus. Não tem smite, viu? Vamos de resetizada. Fala pro Redbird não ficar tímido. Cheske. Manda um salve pro YouTube aí. Redbird yutubizada? Ah, pelo amor de Deus, né? Esse dueto aqui é inédito. Velhos amigos que encontram no League of Legends. Jogadores de Handball. É. Tem alguém dando cover ali? Mano, eu acho que eu pego. Será que se eu flechear eu sou muito YOLO, mano? Mano, eu não paro. Eu não paro. Eu sou uma máquina, Redbird. Nossa senhora, olha pra ele. Ah, o olho. Mas esse cara... Mano, ele andou, não andou? Ou ele deu B? Sei, velho. Eu acho que deu B. A Thalitinha falou aqui pra você não ficar tímido, Redbird. Ah, eu sou tímido. Quando eu dou eu fico tímido. Ah, relaxa. Tá em casa. Só lembrar da época do... Opa! Ah, foca a toa aí, foca a toa. Nice. Ó, tem o fresh ult. Vamos? Vamos de gameplay? Vamos de empregadinha? Não. Se ver os caras juntar, fi, só vai. É só pegar o inimigo e sair. Eles não fazem nada. O inimigo do top vai tá boa lá, velho. Pra gente. Partiu top. Vamos na calma, vamos na calma. É, macro pênis, né, velho? Você achou que ia chamar a Dulo pra trollar e fazer vídeo? Não, velho. Biri macro, velho. Você sabe que a primeira impressão é o que fica, né, velho? Se eu trolo agora... Ih! Fudeu! Mas eu já joguei contigo só no Q8. Eu sei que tu trola. Ah, mas faz... Não, mas... Dulo em cal não. Ó, vou de B e DG, hein, mano? Ou será que dá de acabar? Pode acabar aqui, fi, tá? Vamos ver como... Como vai acontecer aqui, eu tô lendo. Acho que dá pra acabar já. DG. Chesque! Vou tentar aprontar algum aqui, hein. Ah! Duelista? Ah, eu quero matar esse cara, velho. Quero mais não. Dá, GG. Foda-se. Jogaço, hein, mano? Biribert bem forte. Preciso ver um negócio só, que o pessoal tava querendo jogar CS aqui na GH. Vamos ver se eles não querem. N-A-G-H. Vai rolar CS? Vai rolar CS? Vai? É, vai rolar CS. Vai rolar CS. Foi só a pontinha do... Agora. Também. É, a gente finaliza o vídeo com... Fique ligado em próximos episódios, né? Adiciona aí, adiciona aí, adiciona aí. Quando eu tiver tiltado, eu já chamo um dueto. Qual é, rapaziada? Vou passar um adizão. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. É nóis. Valeu. É isso, rapaziada. O Redbird tá na Disney. Depois eu jogo mais com ele. Deixa eu ver se minha mãe faz uma janta lá. Tchau. 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 Tchau.